Olá, muito boa tarde para você que se liga aqui na página oficial do Futsal Brasileiro, a página da Liga Nacional de Futsal 2018. E hoje temos mais uma edição do Bate-Papo com o Ídolo. Hoje é o Bate-Papo com Ídolos, que estão aqui ao meu lado, Pedro Rey e Sol Sales, para falar um pouquinho da sua carreira, para falar da atual temporada e das expectativas aí da equipe do Cressol Marreco, que hoje é a responsável pela participação do Bate-Papo com o Ídolo. Vamos começando com o Pedro Rey falando por aqui. Pedro, primeiramente, muito boa tarde. Muitas perguntas para nós foram passadas pelo internauta, o torcedor apaixonado pelo Futsal Brasileiro, e eles querem saber como, onde, quando, como começou a sua carreira para o Futsal Brasileiro, para o Futsal, e hoje você é na Liga Nacional de Futsal. Primeiro, boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E já respondendo a pergunta, comecei cedo no Futsal, comecei numa escolinha lá no Rio, lá no bairro de casa. E de lá, com 5 para 6 anos, cheguei e fui indicado para o Futsal do Flamengo, onde comecei nessa estrada. E aqui do meu lado direito, Sol Salles. Sol, a mesma pergunta, onde você começou a jogar, como foi, partiu de escolinha de Futsal, escolinha de futebol, como foi o seu início até agora na Liga Nacional de Futsal? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu comecei na escola. Meu primeiro passo no Futsal foi na escola. Estudo Farina, professor Fábio. E até os meus 17 anos, mais pelas escolas meio escolares, e a partir dali eu vim para Matelândia, onde eu comecei a jogar profissionalmente. E aí, as quais equipes que você já atuou profissionalmente no Futsal? Aqui no Paraná, Matelândia, Moarama, Paranaguá, Marreco. Mas eu joguei também pelo Fortaleza, pelo Alpsanto, lá do Ceará. E você, Pedro, quais as equipes que você já atuou profissionalmente depois dessa saída para a base? Lá no Rio, minha primeira equipe de adulto, o principal foi o Botafogo. A gente foi campeão estadual lá, tinha 18 anos. Depois recebi o convite para jogar o Petrópolis em 2012. Eu joguei minha primeira liga, depois tive três anos em Moarama. Um ano na Soeva e esse aqui é meu segundo no Marreco. E o que foi determinante para você o ano passado, já quando recebeu o convite para vir para o Cressão Marreco? O que determinou você aceitar? Não, vou jogar no Marreco. Como que foi a procura, a negociação? Acho que é um conjunto de fatores, tudo que nos é apresentado no momento, desde o projeto, participar desse crescimento do clube. É um clube que estava começando a entrar em evidência, vindo a sua primeira liga, acho que é um projeto muito bom. É um conjunto de fatores, tem um fator financeiro também, tudo isso pesa para escolher a equipe. E você, o que determinou para você que já atuava no Paraná? O torcedor beltranejo já te conhecia muito bem, estava esperando o sol, o Salles, todo mundo, no partir do seu anúncio, todo mundo ficou muito feliz. O que determinou para você estar vindo para cá? Primeiro eu quero falar também do Crateus, Aracati e Sapaio Corrêa, que foram outros clubes que eu participei também, que não poderia deixar de comentar aqui. O que determinou foi, além da parte financeira, o projeto que o Marreco vinha apresentando para nós ali, foi muito chamativo. A torcida, como você citou, foi bastante empolgante ali no início, para essa nossa vinda para cá. Tem muitas torcidas no Brasil, o pessoal já está ligado aqui com a gente. Pedro, o que dá para dizer que a torcida do Marreco tem, é diferenciada no futsal brasileiro, sempre em casa cheia? Eu acho que sim, acho que o principal é isso que você falou, a gente está sempre jogando aqui com casa cheia, com uma média de público muito alta. Então, essa fidelidade, essa paixão da torcida, realmente, assim, eu não joguei em tantos clubes, mas o que a gente vê assim é o grande diferencial. Sol Salles, agora é um assunto que a gente talvez já esperava, né? Todo mundo, a rivalidade com o Pato Branco, nosso maior rival. Como que é estar atuando um clássico das penas? Cara, é muito empolgante esse clássico. As duas torcidas, a rivalidade muito grande. Quem está ali dentro sofre tanto com a pressão da torcida rival como a nossa mesma torcida ali, impulsionando nós para frente. Não tinha vivido ainda essa rivalidade em outros clubes, mas seria muito importante que houvesse outras rivalidades desse tamanho no nosso futsal, que só faz acrescentar, só faz crescer a nossa modalidade. Pedro, como que para você é a sensação de estar enfrentando o Pato Branco, seja aqui em Francisco Beltrão, no Ginásio Rodão, ou no Dolivar Lavar em Pato Branco? Sem dúvida, é um jogo especial por tudo que envolve, né? Toda essa rivalidade. São duas equipes bem equilibradas, equipes muito próximas, que geram esse interesse da torcida, não só das duas cidades, né? Já é um clássico que ganhou essa proporção nacional no país todo. Agora, com esse confronto, mais uma vez, agora pela Liga, já é um jogo que está todo mundo esperando. Então, já é um confronto que ganhou proporções enormes. Então, é sem dúvida, especial para quem pode disputar. O ano passado, Sol, nas finais do Paranaense, o Sport TV trouxe a importância desse clássico fazendo a transmissão das duas partidas. E agora, as duas equipes já se encontram nas oitavas de finais da competição. Você está fora do primeiro jogo. E aí, agora, como que é ficar fora dessa partida decisiva dentro de casa? A pior sensação que você pode ter como atleta é ficar fora desses jogos decisivos. Estava esperando bastante essa fase final aí da Liga Nacional. Infelizmente, fui expulso na partida passada, me tirando desse primeiro jogo. Mas estou empolgado também pelo segundo jogo poder estar presente lá em Pato Branco. E espero que dê tudo certo para a nossa classificação lá dentro. Para você, Pedro, o que você espera desse primeiro confronto que vai ser em casa, vai ser aqui no Arrudão? Quem sabe aí, muita gente fala que talvez é melhor jogar em casa o primeiro jogo do que o segundo. Mas para ti, é melhor jogar o primeiro jogo em casa ou decidir o segundo jogo em casa? Essa questão é muito relativa. Acho que cada um tem uma análise sobre esse tema. Acho que a melhor é que a gente se classificar. Dependente de jogar o primeiro fora ou o segundo fora, é classificar da maneira que for. É um jogo diferente, realmente. Se tratando já de um mata-mata de Liga, já é um jogo especial. Se tratando de um clássico, então, torna mais especial ainda. Então, acho que dependente de onde a gente for jogar, a gente vai para buscar a nossa classificação. Quais equipes, pergunta para os dois, vocês já atuaram juntos? Moarama. Moarama, atuamos durante três anos, se eu não me engano, lá em Moarama. Bons anos, deu para entrosar bastante essa dupla e trazer esse entrosamento para cá, que foi muito bom também. Pedro Rei e Sol Salles, que são conhecidos como a dupla Terror do Paraná e agora há dois anos, felizmente, estão aqui com a camisa do Cressol Marreco Futsal. Voltando um pouquinho para a Liga Nacional de Futsal, a gente vai seguindo as perguntas por ordem que chegou do Internauta. Dá para acreditar num título da Liga Nacional? A primeira fase, dá para dizer que foi abaixo do que a equipe esperava competir, né, Pedro? Mas ainda dá para acreditar no possível título da Liga Nacional? Acho que sim, com certeza. Como todo mundo fala, acho que se inicia um novo campeonato, né? Todo mundo que está disputando está em condição de igualdade nessa briga. Claro, existem equipes bem no melhor momento que outras, mas que a partir do momento que você entra nessa fase de mata-mata, é pensar jogo a jogo. Acho que a gente tem um exemplo muito claro ali, que foi o nosso ano passado. A gente com uma campanha, até certo ponto, parecida com a desse ano. Acho que a equipe foi se acertando ao longo do mata-mata e a gente acabou chegando até bem próximo de uma final. É isso, dá para, quem sabe, sonhar com um título da Liga Nacional ou ao menos repetir a campanha do ano passado? Com toda certeza, dá para pensar sim, ser campeão da Liga. Ano passado nós terminamos em 12º colocado e fomos até a semifinal da Liga Nacional com todas as chances possíveis de chegar a uma final. Infelizmente não deu. Esse ano, eu espero que não seja diferente, que nós possamos também estar almejando o título lá na frente e quem sabe chegar nessa final aí tão sonhada. É, o Cressolma é com o Futsal, que ano passado foi a quarta melhor equipe do Brasil, chegando à semifinal da competição, quando foi derrotada pela Sueva de Venan Soares. Primeiro jogo, empate aqui em Francisco Beltrão e na volta a equipe gaúcha acabou vencendo. A Liga Nacional no passado, que teve o Joinville como grande campeão da competição. O calendário é apertado, né, Solmo? E aí o torcedor quer saber, como é manter o bom nível no Paranaense e na Liga Nacional de Futsal? É, cara, o nosso calendário é extremamente apertado. Não é à toa que agora está tendo jogos abertos e nós tivemos que mandar o time Sub-20 para lá para poder dar um descanso para a nossa equipe. Tem que ter uma preparação física ali no início, uma pré-temporada muito boa para poder o corpo aguentar esse rojão todo que nós estamos tendo agora. É Paranaense, Liga Nacional, um jogo em cima do outro, então a parte física é extremamente importante para isso tudo. E aí, Pedro, como que é para você manter o alto nível? Você que é o artilheiro da equipe na Liga com 14 gols, tanto manter o alto nível no Paranaense e na Liga Nacional? Sem dúvida, é muito difícil para todo mundo, né? Acho que essa questão do calendário é algo que tem que ser debatido mais a fundo, né? É uma coisa que prejudica todo mundo, os atletas, que para manter o alto nível é uma dificuldade muito grande. É difícil para o espetáculo, para a gente oferecer um bom espetáculo ao público, então acho que é uma coisa que tem que ser muito mais debatida do que é. É muito difícil, a gente esse ano sofreu com muitas perdas ao longo do ano, então a gente está com o elenco bem reduzido. E existem essas questões, como você falou, do Sol, que foi expulso. Então é jogador que a gente perde, tem questão de amarelo, lesão, você acaba sobrecarregando outros jogadores. Então é um tema importante, tem que ser melhor debatido para ser encontrada uma solução melhor. E aqui para você que quer participar da nossa transmissão aqui, nossa live na página oficial da Liga Nacional de Futsal, você pode deixar nos comentários aqui a sua pergunta, o seu recado, até o seu abraço. Dá para ir aqui, a gente já vai citar o Eduardo Pacheco Coelho, o baiano, que é ex-técnico do Cressol Marreco Futsal. Então, ele vem elogiando vocês dois, esses dois podem jogar de olhos fechados, que se encontram e com muita qualidade na torcida por vocês. Um abraço, o baiano, que foi comandante de vocês o ano passado e esse ano. Um abraço também para a Luísa, pedindo para mandar um abraço para esses dois craques. E uma pergunta aqui vem do Rodson Bajo, ele que é um dos diretores do Galo Futsal, dois vizinhos aqui, nosso vizinho que joga a Série Prata. Ele está pedindo, Sol, qual equipe, por exemplo, você torce na Série Prata? E o Celso Dias aqui, vamos também estar falando aí, olho no lance, de olho na entrevista. E o Suelton está pedindo para você, o Suelton Marques, que hoje é atleta da Copa Gris, está pedindo para você pronunciar o seu nome completo. Aí, Sol. É que eu tenho calma, né, Sol? Sol e mais twice, né? Salles e Jesus. Aí, então, o Sol Salles, como é mais conhecido, né? O tempo jogou como o Sol e Mar, né? Quando se jogou no Foz Cataratas, né? Aí, foi o Sol e Mar. Pedro, vamos seguindo as nossas perguntas por aqui. O futsal paranaense, ele está à frente dos demais estados hoje? Ou hoje, talvez, o Brasil vive o melhor momento do nível do futsal nacional? Acho que é uma pergunta boa. Eu joguei muito tempo, estou há bastante tempo aqui no Paraná, já é minha quinta temporada aqui. Posso dizer que é um estadual muito competitivo. Você vê muitas equipes do estado que disputam a liga. As próprias equipes que não disputam, mas que vêm com bastante investimento, né? Então, você vai jogar, às vezes, fora de casa, sei lá, uma equipe de menor investimento, mas você tem aquele jogo encardido, difícil de se jogar. Então, acho que é um campeonato, falando do campeonato em si, muito forte, muito competitivo. E, sem falar nas outras divisões, você tem uma série prata forte, até uma bronze. Então, acho que é um estado muito forte e que eu, particularmente, gosto bastante. Você que vem de um celeiro de grandes craques do futsal nacional, Sol. Como que você vê o futsal brasileiro hoje? O paranaense é um dos mais equilibrados? Hoje, dá para citar algumas competições, algumas ligas que estão bem equiparadas com o paranaense. Aqui, o sul do Brasil, o centro do futsal, tem ali a Liga Paulista também, muito boa. Mas, na próxima, também tem algumas competições que são muito boas também. O próprio Cearense, a TV Sergipe. Então, o Brasil hoje vive uma ascendência no lucro de sal. Espero que possa estar crescendo a cada dia. Tenha mais times aí para disputar a Liga Nacional, com investimentos altos. Como está tendo aqui no Paraná. Como tem o Farrou, tem seis aí, o seu chante aí, meu jovem, disputando a Liga. E as outras, que nós estamos disputando, também fazendo um investimento muito bom, dando problema para que saibam que estão na Liga. E aí, a gente sabe também do assédio que vocês dois recebem também do futsal nacional, mas também do exterior. Pedro, você pretende um dia jogar no futsal do exterior? Acho que sim, é um projeto de seguimento da carreira. Acho que pode vir a acontecer mais para frente, quem sabe, é uma coisa que a gente pensa, mas agora, por enquanto, a cabeça bem voltada aqui, fazer o trabalho bem feito aqui, quem sabe mais na frente, pintando uma boa oportunidade. Pessoal, e para você, o futsal do exterior é um sonho? Você pensa em ir para lá? Também, também, houver uma proposta boa dentro do exterior. É um sonho para qualquer atleta ir para uma Europa dessa aí da vida. E eu não fujo dessa regra aí, não. Vocês dois estavam, no passado, quando teve mudança de técnico no Marreco, praticamente no meio da temporada, e esse ano, novamente. Como que é você iniciar uma temporada e, talvez, no meio, você ter que trocar uma metodologia de trabalho? Cara, é meio complicado, porque você está assimilando o trabalho de um treinador, aí, no meio dessa assimilação aí, você trocar de treinador é meio complicado. Mas, o professor Paulo Ingampiá chegou aí, deu o seu trabalho para nós jogadores. Conseguimos assimilar também o trabalho dele. E nós estamos aí nessa projeção de chegar nessas finais aí com o trabalho dele, que vem sendo muito bom. E para ti, Pedro, como que é essa mudança, né? Talvez, ninguém quer mudar de treinador no meio da temporada. Mas aí, quando acontece, como que tem que refazer o planejamento ou tem que se encaixar rapidamente no trabalho do novo técnico? É, sem dúvida, é um momento complicado da temporada esse, né? Meu segundo ano aqui no Marreco é a segunda vez que a gente passa por isso. Então, você tem todo o trabalho desenvolvido no começo do ano, chega no meio, você tem a ruptura desse trabalho para chegar um técnico com as suas ideias, propondo, às vezes, algo diferente do que acontecia. Claro, a gente não tem tempo a perder, é ficar se lamentando. A gente tem que tentar assimilar a 9 e 10 o mais rápido possível e seguir o trabalho. Agora o torcedor aqui pediu, fez uma pergunta para nós. O time perdeu muito com a saída do Bateria? Dá para dizer, não em qualidade, mas na parte da reposição, talvez poucos atletas, também dá para a gente citar a saída do Rafinha, do Renan Fuso. Perde muito com a saída dos atletas no meio da temporada? Com certeza, até pelo que a gente tinha falado anteriormente do calendário, né? Essa maratona que a gente vive de jogos, de viagens, então, menos opções que você tem de atletas. E, claro, grandes jogadores, o Bateria é um deles, o Bateria, o Renan, o Rafinha, você falou todo mundo, o Eder, todos que saíram tinham sua importância dentro da equipe e a gente perdeu, além da qualidade desses jogadores, perdemos opções também. Como que é trabalhar, Sol, nessa parte da temporada, a alta intensidade aí e o elenco reduzido na competição? Você cansa nos jogos e acaba cansando ainda mais nos treinos também, porque pela intensidade que os treinadores colocam no treino, você vai ter que estar sempre 100% para ganhar uma vaga, para disputar mesmo o tempo todo. Então, quanto menos jogadores, menos reposição nos jogos, nos treinos, então mais cansativo fica. A Liga Nacional de Futsal, a Liga do Brasil, Pedro, é a mais difícil do mundo na atualidade? Olha, eu vejo como uma liga muito equilibrada, né? Claro que, sinceramente, a gente tem acesso a jogos, geralmente tinha, no campeonato espanhol, então, não sei dizer do mundo todo, claro, mas acho que fica entre essas ligas. Eu acho que sim, é uma liga muito equilibrada, se eu for ver agora essa fase de classificação, equipes muito parecidas umas com as outras, muito próximas ali na tabela, então, você tira ali, de repente, o Schaus e a Intelli, que fizeram a campanha bem abaixo, o resto foi tudo, todo mundo muito equilibrado, as equipes, acho que nenhuma, sim, que tenha se destacado além da conta, acho que é uma liga realmente, sim, bem equilibrada. E aí, Sol, é a liga mais difícil do mundo? Acredito que sim, como o Pedro falou, o equilíbrio que prevalece nessa Liga Nacional é muito grande. No final, ali, tinham seis equipes disputando por uma vaga, então, acredito que em nenhuma outra competição no mundo tem esse equilíbrio todo que tem aqui. E a gente dá para, talvez, colocar um ponto a mais que o atual campeão mundial é o Magnus, né? E todo mundo tinha também o Carlos Barbosa, a equipe brasileira que estava lá. Como que dá para a gente dizer que é uma final antecipada da Liga, o campeonato mundial, que foi entre Carlos Barbosa e o Sorocaba? Não dá para cravar uma final de Liga deles dois, isso porque, como falamos, o equilíbrio da Liga não te dá dizer quem são os finalistas ali no final. Mas foi uma competição que deu para mostrar que o Brasil está no foco, está com equipes bem estruturadas e que chegaram na final do Mundial, né? E aí, agora o torcedor quer saber um pouquinho, fugir do futsal. Além do futsal, Pedro, qual outro esporte você gosta, pratica, assiste? Cara, futebol. Minha vida, desde criança, sempre foi futebol, então, só futebol. E que clube você torce, então? Sou o Botafogoense, Alvinegro. Então, Pedro, o torcedor do Botafogo. E você, só, além do futsal, pratica algum outro exercício, alguma prática esportiva, assiste? Gosto de praticar nas férias, às vezes, no vôlei. Gosto de jogar um vôleizinho de praia, acompanho um pouco também a Liga Nacional de Vôlei. E, mas o mais forte mesmo é o futebol, que você acaba não saindo dessa constância ali nas férias também. E qual time você torce? Flamengo. Um torcedor do Flamengo e um torcedor do Botafogo. Sol, você teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira no ano passado, porém, devido aos mata-matas da Liga Nacional, você não pôde se apresentar. E agora, novamente, você foi chamado. Como foi essa experiência em estar com a Seleção Brasileira? Cara, foi muito gratificante. É uma experiência curta, de poucos dias, mas que acrescentou bastante na minha vida profissional. Aprendi muito com os jogadores que lá estavam, treinador, comissão toda. Foi tudo algo novo para mim. Eu só tenho a agradecer essa experiência que eu tive lá. Para você, Pedro, você que tem um sonho, né? De ir para a Seleção Brasileira Futsal. É um dos artilheiros da competição. Como que você vem trabalhando aí, já muita gente pedindo a sua convocação para a Seleção Brasileira? Acho que, como você falou, é um sonho para todo mundo que está na modalidade, né? Quem já foi quer ir de novo, quem nunca foi quer ter essa oportunidade. Então, acho que se um dia ela vier, vai ser fruto do trabalho feito aqui. Então, mais do que nunca, continuar fazendo o trabalho aqui bem feito. Uma hora, se tiver que, se chegar essa oportunidade, está preparado para agarrar. Agora, a gente, para vocês que são exímios, dribladores, sinalizadores. Pedro, qual para ti, qual o jogador mais difícil de driblar na Liga Nacional de Futsal na atual edição? Olha, bom, eu particularmente tenho um cara que eu joguei junto, um amigo. Que já conheço há bastante tempo, a gente mora lá na mesma área sempre, que é o Daniel. Para mim, é um dos melhores backs aí da atualidade do Futsal. É um cara muito difícil, um excelente marcador, um cara muito rápido, muito forte. Então, além de ser um amigo, é um grande jogador que eu admiro. E para você, Sal, qual é o marcador mais difícil de você estar passando nessa atual temporada da Liga Nacional? Tem alguns. Tem o Bonny, que eu joguei há algum tempo lá no Moarama. Excelente marcador. O próprio Leque, da Barbosa, que está na seleção também. Tem vários, tem vários bons marcadores que dificultam bastante a nossa vida ali na hora de efetuar um drible. Já, Ana, estamos no final da primeira fase, iniciando as oitavas de final. Dá para apontar um jogador como já a revelação da Liga Nacional 2018? Cara, não dá, porque para acompanhar todos os jogos é meio complicado. Mas eu gostei muito do Evandro lá ali, do Tubarão. Muito bom jogador, estava comigo na seleção. Ele estava na Sub-20. Acompanhei alguns jogos dele pelo Tubarão. É um excelente jogador, Sub-20 ainda. E para mim, até agora, é a revelação da Liga. E para você, Pedro, dá para eleger, vamos dizer assim, a revelação da primeira fase da Liga? Acho de cabeça, agora sim, difícil lembrar. Mas a situação do Sol boa, achei, vi jogos do Tubarão. Até o próprio jogo que a gente jogou, ele foi muito bem. Acho que o Evandro também vem fazendo uma grande liga. Já o pessoal aqui, falando do Sol campeão, pelo Meninos da Vila, em Aracatia. O Edson Carlos Lima, que manda o recado. São cerca de 50 torcedores ligadinhos aqui com a gente. E o Ederson Godóis vai dar aquela conectada, né? Só no cheirinho, né? O Corinthians que enfrentou o Flamengo. E o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. Está difícil, está duro a vida do Flamengo. E olha, outro cara que jogou com vocês, o Oshita. Mandando craques para os dois que jogaram juntos no Moarama. E foram finalistas da competição, né, Pedro? É, isso aí é um dos grandes amigos que a gente faz nessa caminhada. Cheguei bem jovem lá em Moarama. Foi um cara que... Um amigo que eu fiz, um grande parceiro. E aí o torcedor também quer fugir mais um pouquinho do futsal. Qual o estilo de música que você gosta, Sol? Ah, eu sou mais para o pagode. Gordo do forró também, mas se for para escolher, eu escolho o pagode. E você, Pedro? No teu fone de ouvido, na viagem, no vestiário, o que você gosta? Ou até mesmo em casa? Também sou bem dessa linha aí. Apesar de ser bem eclético, escuto de tudo. Mas sou mais da linha do pagode, do samba também. Como que é lidar com a pressão de jogar em casa, tendo bons resultados? Aí você sai para jogar fora de casa, pressionado, talvez, como vocês disseram, com equipes com menos investimento. E aí você chega lá, o torcedor, esperando já que você demonstre um grande futsal, mas aí esbarra num time bem armadinho, bem na marcação. É difícil, né? A gente vê um time bem montado com qualidade, então a expectativa é sempre pelas vitórias. Mas a gente sabe que lá do outro lado tem um adversário também, adversários complicados. E, claro, nem sempre a gente vai ganhar jogando bem, dando espetáculo, mas a gente vai buscar sempre a competitividade e aliando ao resultado. E para ti, só como que é jogar fora de casa com a pressão da torcida? A gente acaba acostumando, né? Sempre tendo esses jogos aí difíceis fora de casa. Mas, é como o Pedro falou, né? Você acha que vai ter isso, mas aí você chega no adversário, quando eles colocam o time lá atrás, fica bem difícil. Até sair o primeiro gol, que é para dar uma de lanchada, é bem complicado. Quais outros treinadores que você já atuou na sua carreira, já foram seus comandantes nessa sua carreira do futsal, só? Eu tenho o professor Maneca, que para mim foi o melhor até agora que eu tive como treinador. Professor Baiano, Joel Deloco, Lai Foz, entre outros, o Rato, o professor lá do Horizonte, que me fugiu o nome agora, que foi meu treinador Leracati também. E você, Pedro, quais treinadores você já trabalhou na sua carreira? Em Petrópolis eu trabalhei com o Cupim, ele jogador, trabalhei com o Paulo Mussalem também, lá no fim do ano. No Moarame eu tive o Malafaia e o Maneca, na sua Eva também, de novo o Malafaia, e aqui tive o Fabinho, o Baiano e agora o Paulinho. Pedro, qual o gol mais bonito que você presenciou, ou talvez você fez aqui no Ginásio Arrudão? Pô, é difícil. Teve um esse ano bonito contra o Cascavel, que no jogo que a gente perdeu aqui, 3x2, fiz um gol, girei em cima do Beck, driblei o goleiro. Mais de cabeça agora sim, teve um contra o São José dos Pinhais também, bonito, de esquerda. Teve um de letra, ano passado, no estadual, acho que com alguns de cabeça que eu lembro agora. E você só, qual é o gol mais bonito que você presenciou, ou até mesmo você fez, se tu for, a rede aqui no Ginásio Arrudão? Olha, de cabeça, de cabeça agora não tem, mas eu lembro o do Suelton. Um gol muito bonito que ele fez, que ele driblou o cara e fez, chutou, o rapaz se jogou também, e deu uma cavada contra o Foz. Foi um gol muito bonito, um dos mais bonitos que eu vi aqui, nessa minha estadia. E aqui o Madson Caetano, conhece o Madson Caetano? Madigol, grande Madigol. Ele vem e ele faz uma pergunta aqui, se você é de Codó, no Maranhão, ou de que cidade que você vê? Codonado, eu sou de São Luís, Maranhão, capital. E o rapaz que tá falando aqui é o professor... Pra cima. É isso mesmo. É, e o pessoal aqui tá tentando interagir, mandando algumas perguntas. Professor David, do Horizonte. O Everson Borges vai respondendo. Você ainda que quer mandar seu recado, a sua pergunta pros dois, manda aqui nos nossos comentários, na nossa transmissão, que a gente vai fazer. Pedro, você tentou jogar o futebol antes de se tornar um jogador de futsal? Tentei. Passei pelo Flamengo. E joguei também no Fluminense. Dois equipes que eu atuei lá no Rio. Mas como assim, né? Torcedor do Botafogo só e tentando jogar no Flamengo. Você tentou jogar futebol também, só antes de decidir, eu vou pro futsal? Vou concentrar os meus esforços no futsal? Não, não. Eu tive seis meses só de experiência no campo, mas já vi que não dava pra mim. Pulei pro futsal mesmo. O que aí os jovens jogadores, muita gente assistindo, como você bem citou o caso do Evandro, são muitos jovens atletas que estão surgindo no futsal nacional. Até a gente pode dizer do Pedro, né? Que é um jovem atleta. O que você pode passar aí pros jogadores em início de carreira, que estão saindo daquela categoria de base e já sonhando como profissional? É dizer pra não desistirem. As frustrações vão aparecer, mas tem que persistir, trabalhar bastante, treinar muito, que uma hora essa oportunidade vai chegar. Pra você, Pedro, que despontou cedo no futsal, muito novo. O que recado você pode passar pra aquele garoto, pra aquela garota que tá saindo da categoria de base e já sonhando como equipe profissional? A ideia é essa mesmo, é persistir. É claro que às vezes você vai ter algumas decepções, você não vai se dar da maneira que você quer, mas se realmente você tem isso como objetivo, que você se dedique bastante, que persista e vá atrás do seu sonho. E agora teremos um grande torneio, a Copa do Brasil, né? A final entre o Joinville e o Corinthians, dá pra apontar um campeão? São duas equipes muito qualificadas, Pedro, ou melhor segurar e esperar o apito final da partida pra ver quem vai ser o campeão? É difícil, né? Como a gente tava falando até da própria liga, o futsal hoje é muito equilibrado, então você vê duas equipes como essas aí de um investimento alto, né? Equipes bem parelhas e de qualidade, é difícil você apontar. São só dois jogos, né? Então, realmente é difícil você apontar. A sorte é nossa que vai ter dois grandes jogos aí pra assistir. E pra você, Sol? Tem algum favorito ou não dá pra riscar um palpite nessa grande final? Não, não. Nesse nível não tem como você cravar nada. São duas grandes equipes com grandes jogadores de seleção brasileira, então não tem como você cravar antes do final do apito ali, não. O torcedor quer saber aqui, tem algum time a ser batido na temporada? Cara, na liga é o Joinville, né? Que é o atual campeão, fez uma primeira fase aí, terminando em primeira, na primeira colocação. Então acredito que na liga seja o Joinville. Tem alguma equipe que tenha aquele foco, como o Sol disse? O Joinville é a equipe a ser batida, mas além do Joinville, tem alguma outra equipe despontando aí também como grande favorita? Não, sinceramente acho que não. Acho que a gente aponta o Joinville até pelo retrospecto recente, né? A equipe que se for ver, ano passado ganhou tudo, aí termina esse ano na primeira fase, na primeira colocação. Tá na final da Copa do Brasil de novo, então pelo retrospecto a gente acaba citando o Joinville. Mas de uma maneira geral é muito equilibrado, as equipes fortes, bem parecidas, bem parelhas. E acho que não dá pra despontar ninguém. Agora pra vocês que são grandes amigos, dá pra dizer assim, aqueles famosos irmãos da bola, pelo menos as quatro temporadas juntos, enfrentaram agora uma votação, a votação pro jogo dos craques, o Sol Sales, Pedro Rey e o Fabiano Assade. Como foi pra você estar disputando entre vocês, pra ver quem seria o mais votado pra estar no jogo dos craques, Pedro? Pra mim foi ótimo, bom que a gente tá sendo candidato a participar do jogo dos craques. Claro que só, das regras, só um pode participar, acho que totalmente tranquilo. A gente, cada um fez a sua campanha pra ir. Acho que a gente tá bem representado. Como que foi pra ti essa disputa, só? Você que tinha o Pedro e o Fabiano aí a vencer na votação popular no site da Liga Nacional de Futsal. Como foi pra ti vencer essa competição, essa competição entre jogadores do Cressão Marreco? Fiquei muito feliz por estar podendo representar o Marreco nesse jogo dos craques aí. Tive que competir com os outros dois feras do nosso time, mas consegui vencer, até agradecer a votação da galera aí. E espero representar da melhor maneira possível o Marreco nesse jogo. O que você achou dessa iniciativa da Liga Nacional em promover esse jogo dos craques aí na temporada 2018? Cara, muito importante. É como eu falei antes, o Futsal tá crescendo. Nós estamos tendo essas campanhas aí que o pessoal tá oferecendo pro torcedor. Isso é tudo pro torcedor. Esse entretenimento aí, acredito que a arena vai lotar. Vai ter um grande pessoal assistindo também pela televisão. E achei muito boa essa iniciativa. Pra você, Pedro. Você gostou dessa iniciativa da Liga Nacional de Futsal em ter esse jogo, promover essa partida? Lembrando, né, que os dois capitães da equipe são os irmãos, né? O Lenízio e o Vinícius, grandes craques do futsal brasileiro e mundial. Você gostou dessa iniciativa da Liga? E sim, bacanas. Qualquer iniciativa pra você mostrar o futsal, pra você ter a modalidade ali, mostrando o pessoal, os atletas, né? Acho que toda ação desse tipo é válida. A gente precisa cada vez mais disso pra divulgar a nossa modalidade. Espero aí que mais ações como é a Socorro e outras. O Wagner Souza, um abraço pra você, Wagner. Ele quer saber, quanto tempo de contrato vocês ainda têm no Marreco? Os acordos são firmados já por um ano, então, até o fim do ano. E pra você, Sol? Também até dezembro tenho contrato com o Marreco. E pra 2019, o que vocês já estão pensando por aí? Por enquanto, a cabeça é totalmente aqui no Marreco. Não tenho nenhum acordo com outra equipe até o momento, nem com o Marreco também. Mas daqui, vamos ver ali pra frente pra ver o que vai acontecer aí no mercado futsal. Um abraço também pro Paulo Matinhago. Ele faz o seguinte questionamento. O que esperam pro jogo de amanhã, Pedro? É um jogo muito importante contra a Copa Gril de Marechal Cândido Rondon. Aí a equipe pode chegar entre as duas primeiras colocadas, dependendo apenas de si. O que você espera pra essa partida de amanhã à noite aqui no Ginásio Arrudão? Sem dúvida, a gente espera um grande jogo, né? Como a gente tinha falado do calendário, é decisão atrás de decisão. Então, a gente tá nessa busca aí no estadual. A gente tá falando muito da liga, mas a gente tem um estadual também bem forte, que a gente tá buscando aí uma melhor colocação. Então, a gente tem jogos importantes antes até desse jogo do Pato, que é super importante também. Então, amanhã já tem mais uma decisão. É um jogo importantíssimo pra o que a gente pretende dentro da competição, que é buscar a melhor colocação possível. E, sem dúvida, a expectativa de um grande jogo, como a gente já teve aqui contra eles pela Liga. E pra você, qual a expectativa pra partida de amanhã? Noite casa lotada, esperando um bom público pra amanhã? Com toda certeza, esperando um bom público, como sempre tá tendo aqui no Arrudão. É outro clássico. Espero que nós possamos fazer um bom jogo. E destacar que a equipe deles hoje é uma das favoritas também ao título do Paranaense. Então, venham, venham Arrudão aqui, que vai ser um grande jogo. Agora o torcedor quer saber também, falar um pouquinho do campeonato paranaense de futsal da Série Ouro. Dá pra apontar aí alguma equipe grande e favorita que vem fazendo uma primeira fase muito acima das demais? Ou tá tudo muito equilibrado como na Liga? Não, tá nivelado também o Paranaense. Tem o Marechal, o próprio Pato, Marreco, Foz, Cascavel. São todas equipes que podem apontar ali como campeão no final do ano. Então, não dá pra cravar nada no momento. E pra você, Pedro, tem alguma equipe ou, como o Sol disse, tá tudo muito equilibrado, muito indeciso ainda o futuro das equipes aí que vão chegar aos playoffs da competição? Acho que é muito cedo pra você apontar uma equipe ainda favorita. Acho que pela classificação da primeira fase você pode ver as três equipes ali que se desgarraram um pouco da briga, né? Que foi o nosso time, o Marreco, o Marechal e o próprio Pato. Os três estão brigando ali pelas primeiras colocações, que é um pouco mais à frente. Mas é... acho que não tem como citar. Ainda mais se você levar em consideração esse regulamento do Paranaense, que leva a disputa direto pros pênaltis. Então, de repente, você vai jogar um jogo fora, o adversário acaba vencendo o jogo, você já entra pro segundo jogo com a obrigação de vencer e levar pros pênaltis. Aí, nos pênaltis, você fica daquela forma, né? Pode ser decidido pelos pênaltis. E agora é um ponto da temporada que é uma decisão atrás da outra. O Marreco que joga nesse sábado contra a Copa Gril de Marechal Cândido Rondon, às 20h30, aqui no Arrudão, joga também em casa na próxima quarta-feira, dia 3, contra o Cascavel, também, às 20h30. Pedro, é uma decisão atrás de decisão. Como que tem já um pensamento? Sai de uma partida difícil, que é contra a Copa Gril, e já sabendo que na quarta-feira tem outra grande decisão aí pelo Paranaense contra o Cascavel. É isso, essa correria, né? Não tem... Você não dá tempo de ficar comemorando muito uma vitória, nem remoendo demais uma derrota. Acabou o jogo, você aproveita o momento ali na noite do jogo já, e no dia seguinte você já tem que estar se preparando pra uma outra decisão. A gente não pode parar, tem que estar se provando a cada dia, querendo cada vez mais, porque tem sempre uma pedreira pela frente. Na quarta-feira vem aí o maior campeão do Paraná, que é o Cascavel, né? Vem de um técnico, Ney Vitor, muito conhecido, e também, né, ex-companheiros, Canhoto, Banana e o Cauê estão jogando no Cascavel. Como que é os fatores positivos de enfrentar uma equipe onde tem ex-atletas da temporada passada, e os fatores, os positivos e os negativos de encontrar ex-atletas no jogo? É, nós sabemos todos os pontos dele, né, que vão fazer em quadro ali, mas também eles sabem o nosso, então não tem como você dizer que é bom saber o que eles estão fazendo lá, porque eles também vão saber o que nós estamos fazendo aqui. Acredito que vai ser outro grande jogo, grandes atletas têm do outro lado também, então é outro clássico e, como já sabemos, temos que ganhar do mesmo jeito. A gente também quer agradecer toda a audiência aí dos nossos vizinhos de Pato Branco, sempre ligadinhos aqui nas nossas transmissões, fazendo aquela famosa cornetada, o que é o sadio do futsal, né, a corneta, a rivalidade, mas desde que fique dentro de quadra. Um convite para amanhã, então, antes da gente te encerrar, Pedro, para o torcedor vir para o Arrudão, que é uma grande partida. Sem dúvida, a expectativa é de um grande jogo, então a gente aproveita aí para deixar o convite para que a nossa torcida, como sempre fez durante todo esse tempo, que venha o Arrudão, que nos apoie do início ao fim, a gente precisa muito deles e a gente vai deixar tudo aí para sair vencedor amanhã. Um convite, então, para o torcedor vir amanhã ao Ginásio Arrudão para acompanhar a partida de Cressol, Marreco Futsal, contra Copagril de Marechal Cândido Rondon. Pedir para os torcedores, mais uma vez, comparecerem no Arrudão, nos prestigiar aqui e torcer bastante para a nossa equipe, que vai ser um grande jogo aqui. Eles não vão se arrepender de a gente estar acompanhando, não. Tá aí, então, para você que acompanhou o bate-papo com o ídolo na página oficial do Futsal Brasileiro, a página da Liga Nacional de Futsal 2018. Hoje foi um bate-papo com os ídolos com responsabilidade do Cressol, Marreco Futsal. Pedro Rei e Sol Sales falaram com vocês. Muito obrigado para você que enviou suas perguntas durante a semana, enviou suas perguntas durante a nossa transmissão. Fique ligado que na próxima semana a Liga Nacional de Futsal volta com um novo bate-papo com os ídolos. Um grande abraço e até mais!